Bom, nós preparámos bem o jogo, o Vitória Setúbal joga em Lusango, tentativa de aproveitamento do espaço à direita e à esquerda do Senedo foi conseguido, levar a bola a um lado para depois rapidamente virar para o outro lado também foi conseguido, porque aí conseguimos criar algumas situações de dois contra um e de um contra um, e criámos algumas oportunidades, para além do golo criámos mais oportunidades. Também favorecidos pelo vento pelas costas, também é uma realidade, o vento condicionou um bocadinho o jogo, que também veio, de certa forma, a condicionar-nos na segunda parte, mas nos justifica tudo. O que é que aconteceu? Nós perdemos alguma capacidade de pressão, porque este é um tema recorrente nas equipas que estão, no nosso caso, apesar de termos jogado com o Benfica e com o Porto, mas não ganhávamos há quatro jogos. Portanto, havia alguma ansiedade de querer ganhar o jogo. E a tendência de uma equipa que está a jogar o quinto jogo e quer ganhá-lo muito, e estar a ganhar um zero, com o decorrer do tempo a tendência é fazer mais coberturas à sua baliza do que propriamente agredir o adversário. Não era isso que nós queríamos, nós conseguimos perceber, jogámos futebol e conseguimos perceber o subconsciente dos jogadores. Começaram a baixar um bocadinho mais, não vamos tão pressionantes. Nas saídas de bola, ao invés de utilizarmos ataques rápidos, porque tínhamos espaço para isso, levou-nos o jogo muito para, digamos, para a tentativa de circulação de bola e acabámos de perder muitas bolas nesse período. A partir de uma turnar na altura, o jogo ficou mais aberto, o Vitória quebrou o jogo. Nesse quebrar do jogo, nós tivemos a grande penalidade. A partir daí, nós podíamos ter feito o 2-0, e se fizéssemos o 2-0, não tenho dúvidas nenhumas que, a partir daí, o Rio Aves subiria exponencialmente a sua qualidade de jogo. Não tenho dúvidas absolutamente nenhuma. Mas, não conseguindo concretizar o 2-0, que daria a tranquilidade que os nossos jogadores e a nossa equipa necessitavam, pronto, tivemos ainda alguma, digamos, alguma ansiedade. Até o final, com resultado incerto, a entrada do Médio ajudou, porque é o jogador que segura bem a bola e depois sabe jogar também ali na posição 10, apesar de, naquele período, tivermos algumas contrariedades, com as substituições também, de certa forma, forçadas, que nos levaram a fazer reajustamentos na equipa, mas, pronto, no fundo, era um jogo de ganhar, ganhámos, portanto, era um jogo importante de ganhar. Depois de 4 jogos sem vencer, é muito importante ganhar. Eu gosto de ganhar com qualidade de jogo, gosto de custar mais da primeira parte, obviamente, mas consigo compreender os meus jogadores, e sou o conhecedor dos meus jogadores, a guardar a diferença mínima em função da necessidade e a vontade de querer ganhar o jogo.